Meu nome é Denis, mais conhecido como Patorino, estou aqui na Vila Peixado, estado de São Paulo, treguesia do Alvona Norte. Estou me inscrevendo na promoção Ganha um Caralho, Oliver, que eu vi na emersonbrasamusic.com.br. Estou precisando do cavaco, porque a capa eu já tenho. E na verdade, eu estou para cantar o pavote, mas estou cansado de tocar na capa. Então é o seguinte, rapaziada, dá uma força para o irmão aí, acesse o nosso vídeo lá, estamos concorrendo pela emersonbrasamusic.com.br. Preciso do cavaco, rapaziada. Na capa não rola. Ó, paixão, me faz emocionar. Nada que possa mudar. Busca, tenta entender... E a minha pele...